Olá, cara aluno! Tudo bem com você? É, agora vamos responder questões relativas a movimentos da Terra, relacionadas a clima, enfim. Se esse assunto te interessa, não esqueça, já assina a chamada dando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. E, se você não assistiu a aula referente a essas questões aqui, veja essa aula primeiro, clicando nesse card aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai se dar bem, ok? Mas antes, assista essa aula aqui, ó, tá? E aí depois vem responder as questões com a gente, beleza? Partiu o gabaritado, filho! E, lembrando aquela situaçãozinha de sempre, gabaritagel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ver questões assim, vai! Vai ver as melhores aulas também de Geografia, de Filosofia, de História, de Sociologia, que você vai se dar bem no Enem, nos vestibulares, nos concursos militares, concursos públicos e até na escola. Olha lá, eu garanto pra você, você vai se dar bem. Por quê? Porque a gente fez isso com carinho. Eu, o professor Jean Azevedo do Geografia, o professor Rodrigo Baglini, o professor Fábio Monteiro, vai estar lá pra fazer você alcançar o seu objetivo. Porque a ideia aqui é alcançar metas. E, galera, melhor plataforma de humanas, o melhor preço e ainda descontinho pra vocês. Assina com aqui, ó, ó, esse descontinho que tá aqui, ó, gabaritagel.com.br. Mas, vamos ao que interessa aqui, então, respondendo questões. Aperta a pause, responde a questão, depois aperta o play pra ouvir o comentário. A forma e os movimentos da Terra são temas que já causaram muitas reflexões e discussões entre os cientistas. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. Você vai assinalar e depois dizer qual é a somatória aqui, beleza? Tornou-se possível visualizar a forma da Terra sob a perspectiva tridimensional a partir do desenvolvimento das imagens de satélite. Dá pra ver através de imagens de satélite de três dimensões? Dá. Então, resposta certa, um mais. Dois. As estações do ano ocorrem devido ao movimento de rotação. As estações do ano devido ao movimento de rotação? Hum, hum. Devido ao movimento de translação. Equinócios designam os dias nos quais, nos dois hemisférios, norte e sul, ocorrem diferenças no recebimento solar e do calor. Equi significa igual, ósseo significa luz, luz igual. Então, não é no equinócio que vai ter diferenças de luz, ok? Então, quatro está errada. Oito. O movimento de rotação da Terra é responsável pela circulação dos ventos, ok? Correntes aí, tipo efeito Coriolis, por exemplo, ventos alíseos. E das correntes marítimas, ok também, além das alternâncias entre dias e noite. Então, a oito está verdadeira. Então, colocamos aqui o oito também. Um mais oito, mais. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Os quatro paralelos considerados marcos na determinação das zonas de iluminação do globo terrestre são Círculos Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, Trópicos de Câncer e Capricórnio. Sim, pessoal. Por quê? Porque é eles que vão designar lá a questão da inclinação do eixo da Terra. 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Trópico de Capricórnio, 66 graus e tantos minutos e segundos aqui, os círculos polares. Questão 16 está verdadeira. Um mais oito mais 16, resposta 25. Beleza? Próxima questão. A respeito dos movimentos da Terra e das estações do ano, assinale o que for correto. Número 1. As estações do ano são bem definidas em todos os lugares da Terra, inclusive nas clausas polares. Tem certeza? Nas áreas equatoriais não é bem definido. Então, esquece. A 1 está errada. 2. Os equinócios e solstícios são datas que marcam a metade do período de cada estação do ano. Não. O início de cada estação do ano. Ok? A 2 também está errada. 4. A inclinação do eixo de rotação da Terra e o seu movimento de translação influenciam na distribuição desigual de luz e de calor solar durante o ano. A inclinação do eixo da Terra e seu movimento de translação influenciam na distribuição desigual de luz. Verdadeiro. 4. Mas... Vamos ver quanto mais tem aqui. Gente, esse mas é com i, tá? É mais. Olha lá. O movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, sendo também responsável pela alternância entre dias e noites e pela circulação dos ventos e das correntes marítimas. Movimento de oeste para leste, rotação, responsável dias e noites, também sobre circulação dos ventos e correntes marítimas. Ok. Respostinha verdadeira. 4 mais 8 mais. Vamos ver se a 16 faz sentido aqui. Devido aos movimentos da Terra e a sua forma, as regiões próximas ao Equador recebem os raios solares quase verticalmente durante o ano todo. Verdadeiro? Verdadeiro. 4 mais 8 mais 16. 20 e 8 é a resposta desta questão. Beleza? Entendido? Próxima questão. Aperta o pause. Responde a questão. E depois você aperta o play e ouve o comentário. Beleza? Aqui vai ser bem simples. Aqui vai ser bem rápido. Então já deixa o like se você não deu a ele. Ok? Rotação e translação são os movimentos da Terra. Dentre as consequências do movimento de rotação da Terra estão. Rotação. Consequência do movimento de rotação. Deixar bem claro aqui. Rotação. Sucessão dos dias e das noites, pessoal. Nós temos aqui então a sucessão dos dias e das noites no movimento de rotação? Sim. Então o número 1 é verdadeira. 2. O movimento de rotação, as consequências, são os fuso horários? Sim, também. Certo? Por quê? Porque quando vai girando, vai fazendo aí a iluminação desigual nas longitudes. 3. A formação das correntes marítimas? Também temos formação de corrente marítima aqui? Também vai fazer sentido o movimento de rotação da Terra? Faz sentido. Portanto, 1, 2 e 3 são verdadeiras. A resposta aqui é a letra E, galera. Letra E, a resposta certa dessa questão. Não tem muito erro. Aqui eu falei, era rápida e rasteira essa questão. Não tinha muitas coisas para decidir aqui. Sucessão dos dias e das noites, fuso horários, formação das correntes marítimas. Acabou. Não tem outra coisa a não ser continuar. Mais uma vez, aperta o play, responde a questão, depois... Ou melhor, aperta o pause, responde a questão e depois aperta o play para a gente seguir. Belezinha. Ok. Vamos lá. Essa aqui também vai ser bem de boa. São só quatro alternativas. Quatro alternativas, então vai ser bem tranquila. Vamos lá. Sobre os movimentos da Terra e no espaço e suas consequências, assinale o que for correto. A rotação da Terra, aliada à posição do planeta em relação ao Sol, faz com que a duração dos dias e das noites varie no transcorrer do ano. Varia? Varia. Tá? Ela acontece isso, mas é praticamente imperceptível aí para as regiões equatoriais. Vai perceber mais em altas latitudes, ok? Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem uma variação bem legal já, tá? Mas em sul da Argentina, sul do Chile, você vai ver que vai ter uma variação bem maior nesse caso. Ou mais na região do Polo Norte. Beleza? Então, aqui a resposta é verdadeira. Dois. Apenas os polos da Terra não sofrem influência dos movimentos de rotação e translação do planeta. Como não? Translação, principalmente, é o polo que sofre. Esqueça isso aqui. Beleza? Quatro. Os chamados solstícios, quando o Sol incide perpendicularmente sobre um dos trópicos, determinam o início da primavera e do outono? Não. Os solstícios determinam o início do verão e do inverno. Ok? Então, essa questão está errada. Então, até agora temos um só, né? Vamos lá. Oito. Apenas nos chamados equinócios, quando os raios solares estão incendidos perpendicularmente sobre a linha do Equador, a duração dos dias e das noites é igual em todos os lugares do planeta. Somente nos equinócios. Verdadeiro. Então, temos um mais oito. Resposta? Nove. Beleza? Entendido até aqui? Vamos para a próxima questão. Essa aqui já tem um pouquinho mais de situaçõezinhas para responder. Mas, basicamente, a mesma coisa. Se você já manjou das outras, aqui vai ser tranquilo também. Lembrando, aperta o pause, responde, aperta o play, ouve o comentário. Vamos lá. Assinale o que for correto sobre os movimentos da Terra e suas implicações. No movimento de rotação, a Terra gira de oeste para leste. Ok. No sentido anti-horário. Ok. Resposta verdadeira. Um. Mais. As diferentes estações do ano decorrem do movimento de translação. Ok. Em conjugação com a inclinação do eixo da Terra. Ok. Em relação ao plano de órbita do planeta. Ok. Um. Mais. Dois. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O movimento de translação, de ciclo anual, interfere diretamente na circulação atmosférica. Ok. E na velocidade e na direção das correntes marítimas. Interfere diretamente na circulação atmosférica. E na... Não. Não faz diretamente isso. Você vai fazer indiretamente. Esquece essa questão aqui. 4 não faz sentido. Vamos para a 8. Os solstícios em junho e em dezembro. Os equinócios em março e em setembro. Decorrem do posicionamento da Terra em relação ao Sol decorrer do ano. Óbvio. Verdadeiro. 1 mais 2 mais 8. A sucessão e a duração dos dias e das noites. São consequências diretas das diferenças de velocidades verificadas no movimento de rotação. Ah. Então a rotação gira rápido depois de gira devagar? Gira rápido depois de gira devagar? Não. A medida em que a latitude aumenta. Esquece. Ok. Então 1 mais 2 mais 8. Vamos ver a 32. O leve achatamento das regiões polares, bem como da dilatação da região equatorial, são fenômenos diretamente relacionados ao movimento de rotação da Terra. O leve achatamento das regiões polares, bem como a dilatação da região equatorial, são fenômenos diretamente relacionados ao movimento de rotação da Terra? Sim. Verdadeiro. Então mais 32. 1 mais 2 mais 8 mais 32 vai dar? 43 é a resposta correta dessa questão. Então, vamos para a última. Durante a vida inteira, lembrando, pause e play, aquela situação que eu já expliquei para vocês. Durante a minha vida inteira me fiz essas perguntas. Existe vida além da Terra? Se existe, como se parece? De que é feita? Os seres de outros mundos se parecem com os daqui? Essas questões ressaltam a nossa sorte de viver num planeta perfeitamente apropriado à vida. Temperatura moderada, água sob a forma líquida e oxigênio na atmosfera. Com relação às características dos movimentos da Terra no espaço que contribuem para a existência da vida, é correto afirmar. A sucessão dos dias e das noites, influenciando a vida das pessoas, resulta do movimento que a Terra realiza em torno de si mesma ou de um eixo imaginário que passa por seus polos. Resposta verdadeira? Verdadeira. 2. O movimento da Terra, que tem como consequência a sucessão das estações, resulta numa igual distribuição de luz nos hemisférios norte e sul durante todo o ano? Não tem igual distribuição de luz. Temos inclinação da Terra, galera. A distância entre a Terra e o Sol, aliada aos movimentos determinantes de transferência de energia que chega à superfície terrestre, permite a existência de vida no planeta. Ok. Respondido. É óbvio. 8. O dia 21 de dezembro marca o equinócio? Não. O dia 21 de dezembro marca o solstício. Então, esquece aqui. 16. A transferência de calor na superfície terrestre deve-se ao movimento de nutação. Não. O movimento de nutação é aquele movimento que vai fazer uma leve alteração no eixo magnético da Terra, ok? Que gira aí durante 18 anos. Então, a resposta está errada. 32. O movimento de rotação não interfere na circulação atmosférica. Claro que interfere. Os ventos alíseos. A corrente de coriólios. Ok. Esquece a questão. Portanto, o que nós temos aqui? 1 mais 4. Resposta 5. Ok. Entendido até aí? Eu espero de coração que vocês tenham entendido essas questões. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, não esqueça só. Clica aqui no Gabarita Geo. Dá uma olhada aqui, ó. Para se inscrever no imperativo. Para fazer a assinatura do gabarita. Veja se esse vídeo está bem bacana. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo aí a audiência de vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem. Se você não entendia o porquê dessa questão, manda aí que eu vou responder. Beleza? Muito obrigado por ter assistido essa hora até aqui. Tchau. Congelando.